A paz do Senhor Não insista comigo para que te abandone E deixe de seguir-te Porque aonde quer que tu fores, irei eu E aonde quer que pousares, ali pousarei eu O teu povo é o meu povo O teu Deus é o meu Deus Onde quer que morreres, morrerei eu E ali serei sepultada Faça-me assim, Senhor, e outro tanto Se outra coisa que não seja morte me separar de ti O casamento não é uma invenção humana É uma orientação de Deus Descrito em sua palavra No livro de Mateus A celebração de um casamento nos oferece uma oportunidade ímpar Para celebrar o mais nobre dos sentimentos O amor Sentimento que a palavra de Deus define como paciente, bondoso Que não inveja Não se vangloria Não se orgulha Não maltrata Não procura seus interesses Não se ira facilmente Não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça Mas se alegra com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O casamento não é invenção humana É uma orientação de Deus Descrito em sua palavra no livro de Mateus Unir-se-á a sua mulher E serão dois uma só carne Assim, já não mais são dois Mas uma só carne Uma ligação permanente e dedicada entre um homem E uma mulher Deus tem operado os poderosos milagres no meio do seu povo Mas hoje ele completa o milagre mais poderoso Desafiador e transformador que há nos céus e na terra Um milagre chamado família Uma instituição que nasceu no coração de Deus O único capaz de conjugar o verbo amor Conjugar o amor Afinal ele é o próprio verbo amar Que esse dia fique marcado na vida de todos aqui Não somente por estarem realizando um sonho Ou vendo sonhos realizados Mas por poderem contemplar dois virando um Inverno se transformando em lindas primaveras O dia em que Deus cumpriu inúmeros propósitos na vida de seus filhos O dia em que o amor venceu Nós gostaríamos de fazer aqui Alguns agradecimentos A pessoas sem as quais seriam imprescindíveis A realização desta cerimônia Gostaríamos de agradecer a equipe dos músicos Agradecer a equipe do fotógrafo Claudio Honor Que realiza eventos em geral Fotografia social Institucional Publicitária Fotolivro E fotogravação a laser em cristal Agradecer também a irmã Sônia Decoração e aluguel de roupas E artigos de festas em geral A equipe do buffet E a todos os membros Do departamento de família E pra dar início a essa solenidade Eu anuncio a entrada do casal Que representa a nossa família em Cristo O nosso exemplo de união Amor, carinho e família Que a partir de agora Coordena essa tão importante cerimônia Pastor Elias Longo E Sida Longo A segunda-feira Que a partir de agora A segunda-feira E o nuevo Amém. Amém. Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Mas quando eu te encontrei, eu te amei E o milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência e ouvir Tua voz O que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao Teu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida Te levar O meu coração vai junto Para sempre vou Te amar Deus já tem um plano para nós É preciso paciência e ouvir Sua voz Que será que o meu Deus pensava quando criou você? Acho que Ele estava pensando em mim Porque Ele deu mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Nós dois agora somos um E bate um só coração Junto sempre viveremos Para sempre amaremos E assim eu posso perceber Que será que o meu Deus pensava quando criou você? Que será que o meu Deus pensava quando criou você? Eu acho que o meu Deus pensava quando criou você? Eu acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que Ele perguntou quantas vezes? Quantas vezes de joelhos a Ele eu morei Me abençoou Deus me abençoou Fiz eu você Eu me abençoou amor Eu muito mais do que eu podia Imagina Além do arco-íris Há um lugar Que eu sei Existe em meus sonhos E só eu sei chegar Além do arco-íris Pode ser Que o amor Poderá me dar Tudo o que eu sonhei Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar Realidade E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris Há um lugar Que o amor Poderá me dar Tudo o que eu sonhei A felicidade Eu sei que o amor Eu sei que o amor Eu sei que o amor Um dia a estrela vai brilhar Um dia a estrela vai brilhar E o sonho vai virar Realidade Além do arco-íris E leve o tempo que levar Eu sei que eu encontrarei A felicidade Além do arco-íris Só eu sei que o amor Dos meus sonhos Tinha que ser você Tinha que ser você Tinha que ser você Tinha que ser você Mil motivos, mil razões Tenho para te amar Tantas vezes eu tentei demonstrar A grandeza desse amor Que adinou meu coração Você é tudo que onde eu sempre quis Hoje já é primavera Te tenho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Se quero e sempre vou amar você Procurei um amigo Que eu pudesse então me compreender Foi quando encontrei você Para sempre Vou agradecer a Deus O melhor Ele me deu Se é mais do que eu pude imaginar Hoje já é primavera Hoje já é primavera Te venho ao meu lado Em todos os momentos Sigo te amando Sigo te amando Em minha frente Sigo te querendo Sigo te querendo Já não importa o que vão dizer Porque vou te dizer Porque te quero e sempre Sempre vou amar você Porque te quero e sempre Sempre vou amar você Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de amor Em minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva E agora sua mulher Me sinto tão amada Isso faz bem Ao coração da gente Quando tem alguém pra dividir Um grande amor Como a brisa da manhã Assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Em minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Ontem namorada noiva Ontem namorada noiva Ontem namorada noiva E agora sua mulher Você é sua mulher Você foi como um dilúvio de amor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você é minha tempestade do bem Fazendo chuva ao meu deserto Me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva E agora sua mulher Amada simplesmente pelo que é Quando o amor toca o coração Traz um sentimento maior que a paixão Basta um olhar Um toque e nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu as nossas vidas de uma vez E cada dia é o primeiro outra vez Como no primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor toca o coração O tempo para a vida A vida vira uma canção Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Foi Deus que me deu você É como poder sonhar Não vai mudar E nunca acordar Não vai mudar 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 Amém 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 For a thousand more One step closer One step closer I have died everyday waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you For a thousand years I'll love you for a thousand more And I alone, I believe I would find you A tiny house to brand your head I have loved you For a thousand years I love you for a thousand more One step closer One step closer One step closer Heart beats fast Colors and promises How you'll be brave How can I love when I'm free If I'm a one Watching you stand alone All of my doubt Suddenly go wisdom So how? One step closer I have died everyday waiting for you Darling, don't be afraid I have loved you For a thousand years I'll love you for a thousand more And I alone, I believe I will find you A tiny house to brand to me I have loved you For a thousand years I'll love you for a thousand more One step closer One step closer Eu sempre achei difícil entender Como duas vidas podem se tornar apenas uma Te encontrei, eu te amei E um milagre aconteceu E então eu entendi Que Deus tem sempre um plano para nós É preciso paciência ouvir Tua voz O que será que o meu Deus pensava Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Me deu muito mais do que eu podia imaginar Prometo que ao teu lado eu vou estar Nas horas mais difíceis eu contigo vou chorar E onde quer que a vida te levar O meu coração vai junto Para sempre vou te amar E Deus já tem um plano para nós É preciso paciência ouvir Sua voz O que será que o meu Deus pensava Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Deu muito mais do que sonhei Deu muito mais do que eu podia imaginar Os dois agora somos um E bate o meu coração Juntos sempre viveremos E assim eu posso perceber Não sou nada sem você Não sou nada sem você Você é esperança Esperança No meu coração O que será que o meu Deus pensava Quando criou você Acho que Ele estava pensando em mim Acho que Ele estava pensando em mim Porque me deu mais do que sonhei Será que Ele lembrou Quantas vezes Quantas vezes De joelhos a Ele eu amarei Me abençoou Deus me abençoou Me deu você Meu amor Deu muito mais Do que eu podia imaginar 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 Neste momento É com muita alegria Que nós recebemos Os noivos As noivas Para a benção Eu quero aqui Primeiramente Agradecer a Deus Porque isso que vocês estão Vendo O Senhor colocou No meu coração No meu coração Isso aqui Não foi algo do homem Isso aqui é algo divino O Senhor disse Para mim fazer isso Se vocês soubessem Por detrás disso O trabalho A dedicação As afrontas Enfim Mas Com certeza Eu orava Essa noite E o Senhor Dizia para mim Meu filho Muitos casais Vão ser Mais abençoados Por essa atitude Que você teve Então eu quero Fazer uma oração Aqui Depois nós estaremos Lendo um texto Bíblico Para A nossa cerimônia Amado Deus Querido Pai Pai de nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Na tua presença Que nós estamos Aqui nesta noite O Senhor sabe A alegria Do meu coração Em poder estar aqui Senhor Para abençoar Estas famílias Abençoar A cada um Pai Eu peço No nome de Jesus Amém E amém E isto Agora eu fiquei Mais tranquilo Porque eu queria Você ir mais perto De mim E Eu quero deixar Um texto bíblico Na palavra Do Senhor O homem Mais sábio Da Bíblia É o homem Que pediu A sabedoria Quando Ele se colocou Quando o Senhor Se apresentou A ele E o Senhor E o Senhor Disse assim Peço o que você quer E eu lhe darei E ele foi Um homem Inteligente Um homem Sábio O que ele pediu Ao Senhor Sabedoria E olha O que esse Homem Sábio Ele escreveu E é um dos Livros Que me chama A atenção É o livro De provébio É um livro Onde eu gosto De estudar E pesquisar E nós Vemos Aqui Como que o Casamento Isso aqui Não é brincadeira Isso aqui É algo divino Isso aqui É coisa de Deus É por isso Que o nosso Adversário Ele não quer Que isso aqui Aconteça Ele quer Que as pessoas Vivam De qualquer Maneira Porque ele Sabe Que se eu Viver De qualquer Maneira Eu estou Dando legalidade A ele Para que a Bença Do Senhor Ela não Seja completa Em nossas Vidas Mas eu Quero dizer Para vocês Aqui nesta Noite Que a Bença Do Senhor Vai ser Completa Na vossas Vidas Vocês Que estão Aqui E sabe As dificuldades Que vocês Passaram Mas hoje Estão aqui Realizando Seus sonhos E com certeza O nome Do Senhor Vai ser Glorificado Através Da vida De vocês Mas olha Aqui Vamos lá Para o sábio Salomão Diz assim O que acha Uma esposa Acho bem E alcançou A benevolência Do Senhor Veja bem Aqui Bem rapidinho Aqui Meus amados Veja aqui O que Como que Deus Não é O Senhor Ele mostra Não é Ele está mostrando Aqui O favor Que ele faz Para um homem Quando ele Dá Uma esposa Presta atenção Veja bem Veja bem O texto Que lemos Aquele Que encontra Uma mulher Ou uma Esposa Alcançou A benevolência Do Senhor Ou seja Em outra tradução Diz assim Alcançou O favor Do Senhor Veja bem Que coisa Mais linda Não é Quando Deus Olha aqui O que ele A preocupação Que ele Tem para o homem Veja bem Que lá no primeiro livro Da Bíblia Quando ele Fez o Jardim do Éden Tudo Aparentemente Tudo Imagina a perfeição Que Deus fez aquilo Agora veja bem Que Deus fez Adão Já foi uma coisa linda Do barro Não é Ele fez o homem Agora uma das coisas Que me chama a atenção É Deus olhando Quando Deus disse Para Adão Olha Coloca Todos os animais Não é E o que? Não só o leão Não só o elefante Não é Mas o casal E quando Adão Estava fazendo aquilo Que Deus havia determinado O que foi que aconteceu? Deus viu Olha como é que Deus É lindo Deus viu E a Bíblia diz Que Deus viu E ele agiu Viu e agiu Nem tanto que ele diz assim Faliei Uma disjuntora E apresentou Para Adão Eu quero aqui Com muito amor e carinho Dizer para os homens Que vocês foram Agraciado por Deus A esposa A mulher É um favor Do Senhor Não é? É um favor Olha Eu estou te fazendo Um favor Agora preste atenção Os homens Presta atenção Os homens Favor A coisa que mais uma pessoa Espera É quando nós Somos gratos Alguém faz um favor Para mim E eu sou grato Aquela pessoa Não é? E se você Muita vez a pessoa Faz um favor Para mim E as vezes Eu não sou grato A tendência Dessa pessoa É dizer assim Como O pastor Elias Ele foi ingrato Porque eu fiz um favor Para ele E ele nem veio Agradecer O favor Veja bem E eu quero dizer Para os homens Depois eu falo Com as mulheres Para os homens Que a coisa mais linda É quando nós somos Grato ao Senhor E eu quero dizer Eu espero que cada um de vocês Vocês não tenham vergonha De dizer para vossas esposas Dizer Olha meu amor Minha gatinha Meu chuchu Já que você quiser tratar ela lá Fica à vontade Mas dizer Primeiramente a Deus Dizer Deus Eu te agradeço O favor Que o Senhor fez por mim Em me dar Uma Esposa Por que meu amado Não é tão fácil assim Encontrar Uma esposa Porque a Bíblia diz assim Fazendas e riqueza Vem dos pais Mas a mulher prudente Ela vem do Senhor Então veja bem E A coisa que chama mais atenção de Deus É quando eu Por exemplo Deus me agraciou Com uma esposa Deus me agraciou Com uma disjuntora Agora O que alega o coração de Deus E o meu casamento Se torna um casamento abençoado Um casamento feliz É quando eu Sou grato a Deus Não é? E agradeço a Deus Pela A esposa que ele me deu Eu agradeço a Deus E digo para minha esposa Eu sou muito grato Eu sou muito grato Porque Deus Me agraciou Você Na minha Vida Veja bem Meus amados Por que que muitos casamentos Eles não vai Como deveria ser Como Deus gostaria de ser Vocês acham Que Deus criou o casamento Para ser um tormento? Não Deus não criou o casamento Para viver Uma tristeza Uma angústia Não Casamento Não é cruz Não é? Casamento Não é sofrimento Agora nós vemos Infelizmente Eu como pastor Eu me deparo Com certos homens Com certas mulheres O tratamento Irmão Aquilo está dizendo Olha Eu não sei porque Deus colocou você Na minha vida Eu não sei porque Eu me casei com você Eu me arrependo Do dia que eu olhei Para você Meu amado Isso fere O coração De Deus Isso fere O coração De Deus E coisa Que chama atenção É gratidão Gratidão Chama A atenção De Deus E uma das causas De um casamento Por aí Não é? Ser um casamento Que vai a trancos E barranco É não olhar o casamento Na ótica divina Eu não posso olhar O meu casamento Com a ótica humana Não é? Por que meu amado? Casamento Não foi inventado Pela Dilma Casamento Não foi inventado Por qualquer governante Não Casamento Foi ideia De Deus Casamento É projeto De Deus Casamento É bênção De Deus Casamento Amados Vocês nem imaginam Eu tenho certeza Que agora O pai O filho E o Espírito Santo Eles estão Contemplando aqui Eu tenho certeza De hoje em diante De hoje em diante Dizer Você vai chegar Não sei se alguém vai para a lua de mel De sair daqui a pouco Não é? Mas mesmo lá Vocês podem dizer Olha Eu vou fazer um novo pacto Uma nova aliança E eu tenho certeza Que o nosso casamento O nosso casamento Alguém vai olhar em nós Vai dizer O que foi que aconteceu O que foi que aconteceu Que eu estou olhando O meu casamento De outra forma Hoje eu tenho uma visão Do que é Um casamento De verdade Amém? Vocês aguentam mais dez minutos? Está doendo os pés? Um matrimônio feliz Eu disse agora há pouco A coisa mais gostosa que tem Gente Eu falo Porque eu vivo isso É você ter um casamento Feliz É a coisa mais gostosa que tem Não existe Coisa mais gostosa De que você tem Um casamento feliz Tem as dificuldades É lógico O casamento Pastor Elias Ele tem as dificuldades Lógico que tem as dificuldades É lógico que o casamento Ele tem uns embaraços Muitas das vezes Mas mesmo assim É uma bênção Da parte De Deus Por que que tem as dificuldades Pastor Elias? Por que que tem as dificuldades Pastor Elias? Por que eu fui criado De uma forma A Sida foi criado De outra forma É duas pessoas Que vão conviver No mesmo teto E não é tão fácil Assim como as pessoas Pensam Não é tão fácil E mesmo por que que aqui Que o próprio casamento Não é? Nós temos os inimigos Das nossas vidas Que ele vai trabalhar Quando eu coloco Na minha mente Quando eu digo assim Eu vou me casar Tem alguém Que vai se preparar Para trabalhar No meu casamento Não é? Para enfraquecer Meu casamento Que o meu casamento Ele seja Uma felicidade Em parte Que ela não seja Completa Mas não é assim Que Deus quer Deus quer que eu tenha Um casamento Por completo Agora é difícil Pastor? Não é difícil Eu vou dar Um ou dois Só um Nem o primeiro ponto Eu vou falar Outro dia Eu disse que você me chamar Para jantar na casa Nós conversamos O matrimônio feliz Primeiro Reconhece Diga comigo Eu vou reconhecer Que o casamento É de origem Divina Isso aqui Eu nunca me canso De dizer e falar Quando o ser humano Quando nós Estudamos E nós colocamos Na nossa mente No nosso coração Que o casamento É de origem divina Eu já Eu automaticamente Eu já fico preparado Quando as dificuldades virem Quando as tempestades Se levantar Eu digo Opa Calma lá Amor Descansa Essa luta Que se levantou Esse momento Difícil Que se levantou Descansa Por que descansa? Nós temos um Deus E esse nosso casamento É do Senhor E ele vai Entrar nessa dificuldade E ele vai nos dar vitória Agora Quando eu vejo O casamento Na ótica humana Se você não me quiser Vai embora Vai lá Cafilanda Hoje Apesar que hoje Hoje está na moda Por aí Por aí está na moda Se não quer hoje Amanhã tem outro Ou tem outra Mas você não encontra Isso na Bíblia Não é isso que a Bíblia Me ensina Me ensina Eu olhar O casamento Com a ótica divina Por que pastor Elias? Diga comigo Deus no lar Vamos lá? Deus no lar Fonte De felicidade Preste atenção Quando eu Enxergo que o meu casamento Na visão divina Eu vou cuidar Eu vou zelar Eu vou tomar cuidado Nas minhas palavras Porque palavras machucam Palavras deixam marcas Palavras deixam sentimentos Tem casais por aí Que ele guarda a palavra Que o marido falou Há 10 anos Ainda está na Está no coração E está na mente dela Por que? É isso que o adversário quer Pegar palavras E te arrebentar Com o teu emocional Agora Quando eu Enxergo o casamento Como algo divino Automaticamente Quem que vai estar Na minha casa? O Senhor Vai estar na minha casa E o Senhor Estando na minha casa Vai ser o que? Uma fonte De felicidade Não tem E eu vou dizer Para vocês aqui Casa bonita Carro bom Dinheiro no banco Isso não é esse nome De felicidade Tem muitas pessoas Que tem tudo isso E infelizmente Não são felizes Está à prova Porque o próprio Jesus Disse o que? Sem mim nada Podeis fazer Quem tem Jesus Tem tudo E quem não tem Não tem Nada A coisa que mais Mais o Senhor gosta E ele quer Que nós fazemos isso E eu quando me casei Fui orientado Que fizesse isso Meu pastor Disse assim Elias Você quer ter um casamento Estruturado? Sim Você quer ter um casamento Abençoado? Sim Você quer ter uma família Amanhã abençoado? Sim Quer ter uns filhos Abençoados? Sim Eu dizia para ele Então eu vou te dar a receita Peguei a receita Me dá aqui a receita Pastor Estamos aqui E eu apliquei a receita Coloquei no meu casamento E hoje O meu casamento Eu posso dizer a vocês Eu sou um casadinho de novo Por que? Coloquei Em prática Aquilo que eu aprendi Então o que eu quero dizer para vocês? Veja o casamento Diferente Porque o Senhor vai estar na casa de vocês Amém? Agora eu vou encerrar Quando eu vejo o casamento Enxergo o casamento Na ótica divina O que que faz? Autoridade divina Para o casal Vocês sabiam O casal O que acaba com o casamento hoje Um dos pontos que acaba de casamento É falta de respeito Quando eu acho no direito Porque eu sou homem Eu posso falar o que quer para a Sida Ou a Sida Falar o que quer para mim Presta atenção Homem Mulher A maior autoridade Autoridade É a autoridade divina E quando eu tenho essa autoridade divina A minha casa Ela é protegida Não é falta de respeito Ser ignorante Ou a mulher falar o que quer para o marido Hoje está assim Hoje O tratamento hoje Virou Não é? Principalmente se ela ganha mais do que ele Ou ele ganha Enfim Enfim Não vou entrar nessa área Não é o caso Agora a coisa mais linda É quando Olha Vocês querem uma receita Para todo homem E toda mulher Receita Lê Efésios 5 A partir do verso 22 Vamos ler aqui Meu amorzinho O que eu devo fazer para você? Vamos Vamos ver O meu amor O Débora O que você deve fazer para o morenão? Está aqui E essa coisa linda Como é que vai? Está aqui Não tem, gente É a bússola Vocês estão me entendendo agora? Autoridade Olha Olha um homem Parei agora Deixa eu até fechar aqui Senão eu me empolgo Presta atenção O que é uma autoridade divina? Não adianta você querer fechar sua carona Chegar em casa brabão Isso Isso é estupidez Isso é ignorância E nunca chega a carona fechada em casa Devido aos problemas Quando você entrar na porta da sua casa Ali é o teu lugar de descanso Ali está a disjuntora Você já pensou? Por que que Por que que Sara Ela tratava Abraão Como ele gostaria? Porque Abraão Da mesma forma A tratava Então Exemplo Chegando o meu senhor Está chegando o meu senhor Agora um homem Que eu volto a dizer É Josué Eu acho que todo rapaz Todo homem que vai casar Não é? Deveria estudar um pouquinho Josué A forma que ele tratava A família dele Qual que era a autoridade Daquele homem? Sabe qual que era a autoridade Daquele homem? Autoridade divina Nem tanto que ele diz assim Eu e minha casa Serviremos ao senhor O que é isso? Por que? E todo mundo Os casamentos arrebentados Mas alguém chegava para Josué Josué Como que você faz No meio de uma nação De um povo que não quer nada E você ter A sua casa A sua família Na palma da sua mão Por que? Aí ele vai e diz Autoridade Vinda De Deus Isso que é importante Não é cara feia Você vê que hoje Tem pai de família Ele não consegue governar Nem os filhos dele Não consegue governar Nem a mulher dele Nem Nem os filhos dele Não consegue Que autoridade é essa? Que autoridade divina é essa? Por isso que eu estou dizendo para vocês Vê o casamento Quando chegar a turbulência lá Não joga o chapéu não Por favor Nós temos que aprender uma coisa Se foi Deus Que colocou Se foi Deus Que foi ele Eu creio Ele Quando vir as tempestades Seja ela na parte espiritual Na parte Financeira Seja ela que for Nós temos um Deus Chegou o problema Não ataca um outro não Ataca o problema Não ataca a pessoa A primeira coisa Pessoas que não tem Autoridade divina A primeira coisa É tratar Você é desse jeito Que seu pai é desse jeito Você é desse jeito Que sua mãe é desse jeito Você é E já Pra que isso? Agora Trate Com respeito Com carinho Deixa eu A última coisa Eu vou falar pra vocês Quando eu trato A minha família Com respeito Quando eu trato A minha esposa Com respeito Quando eu trato Meus filhos Com respeito A presença De Deus Ele permanece Dentro da minha casa Mas quando eu falto Com respeito Com a minha família Com meus filhos Deus Deus não suporta Ficar numa casa Dessa Porque a Bíblia Diz que o Espírito Santo Ele é sensível Amém A Bíblia diz assim Agora vou encerrar Ó quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam em É como o óleo Precioso Que desce Sobre a cabeça O que é que é o cabeça Um 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 Ó a cabeça Desce sobre a Cabeça E depois desce o que A hora O que que é A barba E depois sobre a Hora O que que é isso Tá aqui E depois sobre os filhos Aí o verso 3 Ele diz assim Porque ali Eu ordeno Benção E vida Para sempre Você quer que Deus Ordena a benção Na tua família No teu casamento Procura ter uma comunhão Gostosa com a sua esposa Dá atenção Pra sua esposa Não é Irmã Dá atenção Pro seu esposo Se conversa Troca ideia Projeto Sonha os dois Junto Não é Troca ideia Os dois Junto Porque com certeza O mais interessado De realizar Vossos sonhos É Deus Agora Pra Deus Pra benção Do Senhor Chegar no meu Casamento Eu preciso de algo Eu preciso Ver algumas coisas Não é Levar o jeito Que eu quero O jeito Que eu aprendo Não Tem um pastor Não tem E vocês Tem um pastor Eu me coloco A disposição Tá Se vocês Quiserem a receita Depois eu dou Completa Mas eu quero Aqui Dizia a vocês Vocês estão Casando Hoje Hoje Vocês vão ver O que é que Deus Vai fazer na vida De vocês Amém Amém Vamos para o Segundo passo As alianças O que é que Deus Você já sabe o significado de uma coisa, não é? Você já sabe o significado de uma coisa, não é? Você já sabe o significado de uma coisa, não é? Os homens, pega a mão da noiva, você pega a mão da noiva, todos, não é? De frente assim, olha, dá um sorrisinho para ela, Tatiana. Bem bonitinho, ali ó. Cadê os homens? Estão todos olhando assim? Olha que coisa linda, dá uma olhada. Isso, exatamente. Isso, ok, ok, ok. Eu quero agora, presta atenção aqui, antes de colocar aliança, tá bom? Antes de colocar aliança. Eu quero perguntar para todos, se eu for perguntar para todos agora, não é? Eu quero perguntar para todos agora. Vocês prometem? Vai lá. Promete diante de Deus e dessa testemunhas, amar, cuidar, zelar, até a volta de Jesus? Sim? Agora, diga para ela assim, ó. Presta atenção, diga para ela. Olha nos olhinhos dela, tá? Diga comigo assim. Com esta aliança, eu me caso com você. E eu prometo, diante de Deus, ser fiel, até que a morte nos separe. Receba esta aliança, como prova do meu amor. E isso, pode ficar tranquilo, tá? Vai tirar fora, não precisa ficar. Pode dar um beijinho, não tem problema, não. Tá, fica tranquilo. Agora as mulheres, prestem atenção, irmãs, noivas, noivas, lindas. Rapaz, vocês estão chique demais, hein? As noivas agora, vão olhar para o olho do abençoado. Olha bem no olho dele, diga para ele assim. Com esta aliança, eu me caso com você. E prometo, diante de Deus e de essa testemunhas, ser fiel, te amar. Até que a morte os separe. Receba esta aliança, como prova do meu amor. E atraso. E atraso. E atraso. E atraso, por favor. E atraso. E atraso. Deus amado. Deus amado. Olha aqui para mim agora, antes de eu... Antes, depois que eu dou a benção. Nós vamos neste momento. Eu quero fazer uma oração por vocês agora. E eu vou abençoar a vida de vocês. Abençoar a vida de vocês. E com certeza... Vocês vão ser o casal mais feliz da face da terra. Foi um amém bem forte, bem fraquinho, né? Amém. Vocês creram nisso? Depois que eu orar, eu vou declarar casado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois eu vou dar os... Depois que vocês dão o beijinho. Aí eu vou pegar na mão de cada um. Vou dar os parabéns, tá bom? Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Na Tua presença que nós estamos nesta noite, Senhor. O Senhor sabe a alegria do meu coração. Ó Deus, em poder estar aqui nesta noite. Eu sei que o Senhor está contemplando o Senhor. Eu quero pedir a Tua benção a cada um dos Teus filhos, Senhor. Senhor, toma nas Tuas mãos poderosas a cada família. Ó Deus, eu sei, Senhor. Eu sei que o Senhor é Deus poderoso. E o Senhor vai guardar. O Senhor vai abençoar a cada família, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vos declaro casado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Pessoal, deixa eu lembrá-los que logo após o pastor cumprimentar os noivos A gente vai encerrar a cerimônia aqui Vocês vão se dirigir aqui para o salão, onde será a recepção As mesas estão reservadas de acordo com os noivos Os convidados dirigem-se para as mesas dos seus respectivos casais Já são os nomes todos nas mesas, não precisa ter pressa Está tudo preparado para receber vocês lá, tá? Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa Não precisa ter pressa Nós que enquanto eles saem, nós queremos agradecer toda a equipe de músico Os fotográficos, o Claudio Honor A instituição publicitária, fotolivro Também nós queremos agradecer a irmã Sônia, a decoração De aluguéis de roupas e artigos de festas em geral A equipe do buffet Todos os membros do departamento e família Todos, todos, todos Que Deus abençoe Direto e indiretamente Todos que empenharam para que esse trabalho fosse realizado Meu, muito obrigado A recompensa você vai receber do Senhor Deus abençoe E tem um jantar chique lá, viu? Deus abençoe O tempo não pode apagar Nem as águas do mar Levar para longe Tudo que nos aconteceu Foi um plano de Deus Arquiteto do amor Sei que não é tão fácil viver Há dois Se há flores na estrada Há espinhos também O que mais me conforta É saber Que o amor Nunca vai acabar O tempo não pode apagar Nosso amor Eu irei contigo Para onde for Mas muitas águas não poderão apagar O que Deus uniu O que Deus uniu Não vai acabar O que Deus uniu 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 Eu irei contigo O que Deus uniu 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 Amém, amém Amém. Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Em minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Ou se foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Você e minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada, noiva e agora sua mulher Me sinto tão amada, isso faz bem Ao coração da gente quando tem Alguém pra dividir um grande amor Com uma brisa da manhã, assim você chegou Uma ótica perfeita de amor Uma ponte sobre o rio de dor Em minha vida um sonho lindo se realizou Um presente enviado pelo meu Senhor Você foi como um dilúvio de amor Arrancando do meu peito uma dor E no lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Se e minha tempestade do bem Trazendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva Ontem namorada noiva e agora sua mulher Arrancando do meu peito uma dor No lugar daquela cicatriz, me fazendo alguém No lugar daquela cicatriz marcou As cenas lindas que o tempo já notou Se e minha tempestade do bem Sendo chuva ao meu deserto, me fazendo alguém Amada simplesmente pelo que é Ontem namorada noiva e agora sua mulher Amada simplesmente pelo meu deserto, me fazendo alguém Amada como um desviado Amém. 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 Amém.